E vou falar agora uma coisa pra vocês, que vocês talvez vai ter gente que vai até achar que não, meu Deus, vai duvidar. Você só precisa de 4% do seu dia pra aprender italiano em 8 meses com o meu método. O nosso tema hoje é repetição imediata, a chave para chegar à fluência, tá? A chave para chegar à fluência em língua italiana, tá? Eu vou explicar pra vocês esse atalho, tá? A chave para chegar à fluência em italiano. Que é a repetição imediata, tá? TRE, na verdade, Técnica de Repetição Espaçada Imediata, tá? Técnica de Repetição Espaçada Imediata, tá? O que é isso? O que é essa técnica, Silvana? Esse aqui é o Hermann Ebbinghaus, um alemão. O Hermann Ebbinghaus, ele foi o primeiro psicólogo a colocar em prática testes de aprendizagem de inteligência, né? Lá na Alemanha. Então, ele criou essa tabela aqui, que é a tabela da curva do esquecimento, ou como a gente pode chamar também, curva da aprendizagem, certo? O que que o nosso cérebro... qual a principal função do nosso cérebro? A principal função do nosso cérebro é economizar energia, tá? Além dessa função de economizar energia, tem uma outra função também, que é praticamente uma das mais importantes, que é Dimenticare. Em italiano, Dimenticare, né? O que que é Dimenticare? É esquecer, tá? Esquecer, tá? O nosso cérebro tem essa função, porque imagina se a gente armazenasse tudo que a gente vê, que a gente ouve, né? Tudo que entra pelos nossos sentidos, né? Não dá. Então, o nosso cérebro, ele apaga. Ele tem uma função importantíssima que é apagar, certo? E aí, a gente tem que sinalizar para o nosso cérebro que aquela informação que a gente está colocando para dentro é importante. Como é que a gente faz isso? Fazendo essa técnica de repetição espaçada, tá? Hoje eu vou explicar a imediata, depois tem uma outra que eu vou explicar em outra aula, tá? Então, como é que funciona? Olha aqui a nossa curva. Vou explicar aqui a curva do Herman Ebbinghaus aqui para vocês. Digamos que esse primeiro dia aqui, ó, essa aqui de baixo é a linha do tempo, tá? E essa aqui é a linha, a linha aqui lateral, aqui do lado esquerdo, sobe a linha do conteúdo, tá? E a de baixo aqui é a linha do tempo. Então, no primeiro dia, né? Domingo, a gente começou o nosso desafio aqui. A gente estudou o conteúdo, subiu, 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 né? Estudamos todo o conteúdo da primeira aula, estamos aqui em 100%, tá? Você estudou, beleza? Assistiu a aula aqui. Na segunda-feira, ontem, você acordou, você só lembrava em torno de 50%, tá? Isso é normal, tá? Aí tem gente que pensa assim, ah, Silvana, mas eu estudo e no outro dia eu esqueço. Já esqueci tudo. Normal, tá? Isso é normal, então não se preocupem, tá? Isso é uma função fisiológica, biológica do nosso cérebro normal, muito normal, tá? O que a gente fez ontem, segunda-feira? A gente estudou de novo o mesmo conteúdo. Onde é que vai a nossa curva aqui do esquecimento? Sobe lá pra cima, né? A gente refresca, a gente dá um tapa pra cima no conteúdo e ele volta pro 100%. A gente tem ele fresquinho na cabeça de novo, estamos lá, 100% ele na cabeça de novo, certo? De ontem pra hoje, cai novamente, mas não cai igual domingo pra ontem. Já cai menos, olha aqui, ó. Tá vendo como cai menos? Já cai aqui um 15%, 10, 15% menos, certo? Agora estamos estudando hoje. Então amanhã já vai cair ainda menos, olha só. Vai lá pra 80%, então nós vamos lembrar aí quase 80%, certo? Depois de amanhã vai lá pra quase 90%, e depois mais um dia, né? Então, ó, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia. Estamos trabalhando aqui com dias, isso aqui poderia ser também com semana, tá? E isso aqui é independente da idade. Todo mundo tem essa capacidade, todo mundo tem essa função cerebral, tá bom? Então não importa se você tem 10 anos, se você tem 20, se você tem 50, se você tem 80. Todo mundo esquece, todo mundo tem essa função no cérebro, tá bom? Então, lógico que existem fatores que vão fazer você esquecer aqui um pouco mais ou um pouco menos, tá bom? Mas daí a idade não é o fator principal, existem outras coisas. Então a gente tem que fazer isso aqui, ó. Então, domingo foi o primeiro dia, depois o segundo dia, a gente joga pra cima. Terceiro dia, joga pra cima e vai indo. E quanto mais dias a gente passa estudando, menos a curva do esquecimento fica cada vez mais pra cima. Ela fica menor, ela fica... a gente esquece menos, cada dia esquece menos, tá? Ah, mas então eu tenho que estudar todo dia. Você tem que ter contato com a língua todo dia, sim, se você quer aprender. Se você quiser fazer esse caminho aqui, ó. Cadê a nossa montanha? Se você quer fazer esse caminho aqui de levar 2, 3 anos pra chegar na fluência, aí você não precisa estudar todo dia. Se você quer chegar mais rápido, você vai estudar todo dia, tá? E aí você pode pensar assim, ah, mas eu não tenho tempo pra estudar todo dia, eu sei o quê. Você tá economizando tempo. Se você levava 3 anos pra aprender, você vai aprender em 8 meses, em 8 meses, você está economizando tempo. E eu vou falar agora uma coisa pra vocês, que vocês talvez vai ter gente que vai até achar que não, meu Deus. Vai duvidar. Você só precisa de 4% do seu dia pra aprender a estar lendo em 8 meses com o meu método, tá? Só 4%. Um dia eu falei isso pra um aluno meu, pro padre Diogo Albuquerque, alguém conhece ele? É um padre famoso aí do YouTube. Ele é meu aluno e ele falou assim, pá, pá, só isso, pá, né? Realmente, 4% só, você precisa, em média, tá? Tem dia que vai ser 4,5%, 5%, tem dia que vai ser até menos. Por exemplo, ontem, que era só ouvir o áudio 10 vezes, ia ser até menos, tá? Então é isso que, em média, 4%, gente, 4% do seu dia só, tá? Outra coisa, ah, Silvano, mas eu não tenho contato diário pra fazer essa curva aqui, tá? Então eu estudo só sábado. Aí eu estudo 4 horas, 5 horas no sábado. Não é assim que o nosso cérebro funciona. O nosso cérebro funciona subindo um pequeno geral a cada dia. Então, se você, veja bem, se você vem aqui e estuda, digamos que o primeiro dia aqui, ah, você vai estudar 4 horas no sábado aqui. Seu conteúdo tá lá em cima, tá lá no 100%. Você vai ficar, no primeiro dia você não repete, na segunda-feira, no domingo você não tem contato. Vem aqui pra baixo. Na segunda-feira você não tem contato, vem aqui pra baixo. Tá vendo aqui o gráfico? Na terça-feira vem aqui pra baixo. Na quarta-feira vem aqui pra baixo. Na quinta-feira vem aqui pra baixo. Quando chegar no outro sábado, você não lembra mais daquilo que você estudou no sábado passado. Você ficou muito tempo sem estudar. Então a curva foi descendo, 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 descendo. O que aconteceu com aquelas 4 horas que você estudou no sábado passado? Você jogou no lixo praticamente. Vai lembrar lá talvez 10%. Mas até você recuperar todo aquele material, jogar pra cima aqui, pra 100% de novo, quanto tempo você vai perder? Quanto tempo você perdeu e quanto tempo você ainda vai perder? Entendeu? Então é muito mais inteligente. É assim que o nosso cérebro aprende. Ele aprende um pouquinho por dia. Essa é a forma natural. A gente não pode querer lutar contra a natureza. A gente tem que usar a natureza do cérebro a nosso favor. Isso quer estudar um pouquinho por dia. Colocar ali na nossa rotina e estudar um pouquinho por dia. Lembrando, vou repetir, porque isso é importante. 4% do seu dia só você precisa pra aprender italiano. Tá bom? Então essa aqui, essa tabela aqui é bem legal, do Herman. E eu espero que vocês não esqueçam disso aqui. Eu vou falar mais sobre isso aqui nas outras aulas também. Eu vou trazer essa tabela de novo pra gente ir relembrando. Tá bom? Eu vou trazer essa tabela de novo pra gente ir 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 Legenda por Sônia Ruberti